Fala galera! Beleza, então aqui na sala a gente vai criar uma consulta às pessoas cadastradas e a gente vai consultar pelo nome, tá? Então, qualquer parte que a gente colocar do nome lá, a gente vai consultar no banco de dados e vamos mostrar na tela, tá? Antes, vamos ver aqui no nosso cadastro, eu vou arrumar essa parte aqui, ó, de assentos, tá? O assento normalmente, ele fica aqui na página, ó, aqui no char 7, aqui tá ISO, tá? Vamos colocar aqui utf-8, que essa codificação deve resolver. Vamos lá, ó, tá vendo agora o olá tá certinho, tá vendo? Na outra nossa página também, a gente tem que ir na página de cadastro também, se a gente for ver aqui, ó, cadastro, vamos listar aqui as pessoas, Vamos cadastrar alguém, alguma coisa aqui, colocar um ccd, ó, vou salvar, aqui ele tá mostrando normal, tá? Mas no botão, no html, ele vai mostrar errado, então a gente vai colocar aqui com utf-8 também, que daí ele vai corrigir pra essa tela também. Tá vendo? Beleza. Na aula anterior a gente tinha feito excluir, tinha feito editar, tinha feito salvar, então agora a gente vai colocar uma opção aqui, embaixo aqui do salvar, pra gente pesquisar esses usuários, tá? Por exemplo, eu quero, eu tenho vários Alex lá, vários Fernandos, né, várias pessoas, e eu quero pesquisar pra uma parte do nome e só trazer aquelas pessoas com uma parte do nome que eu quero. Tá bom? Então, vamos no seguinte, vamos pegar aqui no formulário, a gente precisa o quê? De um outro formulário pra isso. Por que eu preciso de um formulário? Porque eu preciso de um campo, eu preciso de um campo, onde o usuário vai digitar, e vai ser enviado pro servidor. Então, eu preciso de um formulário. Primeiro, vamos colocar um espaço aqui já, vamos usar o br pra colocar um espaço aqui em cima do list da pessoas. Vamos colocar dois espaços, pra ele abrir um espaço aqui, ó, pra gente. Vou salvar, vou salvar, vou dar um F5, pra ele abrir um espaço aqui, tá vendo? Pra organizar melhor o código. Vou colocar embaixo dele também, ó, tá? E daí, vou colocar mais dois espaços aqui, tá? Então, ficou o espaço em cima do lista pessoas, da tabela, tá? Então, aqui embaixo, embaixo aqui da opção de listar pessoas, eu vou criar o quê? Um novo formulário, tá? Esse meu formulário, eu vou ter aqui, ó, vou colocar aqui, pesquisa, cor, nome, certo? Pesquisar por nome. Aí, tem que ter o campo com a pessoa informar o nome. O nome aqui dele vai ser nome pesquisa, certo? E dentro do formulário, pra poder enviar esse valor pro servidor pesquisar, eu tenho que ter aqui um input type, né, submite, pra enviar, submeter, o valor dele vai ser buscar, né, ou filtrar, alguma coisa assim, tá bom? E deixa eu já colocar essa classe de CSS aqui dele, só pra já ficar um pouquinho mais bonitinho já, tá bom? Vamos dar um F5, ó. Beleza, então agora a gente tem um campo aqui, ó, de pesquisa por nome. Se vocês estão vendo, vou aumentar aqui, dar um zoom. Pesquisa por nome, e a gente tem o buscar, certo? Aqui a gente tem a opção de listar. Depois a gente organiza um pouquinho melhor isso daqui, tá? Mas então aqui, qual que é a ideia agora? A gente vai digitar aqui, por exemplo, quero que traga só os Alex. E vou buscar, e ele vai ter que trazer só o Alex, certo? Feito aqui o formulário, a gente tem o quê? A gente vai enviar pelo method post, tem que indicar que é o post, tá? Porque eu não quero enviar pela URL, então vou mostrar uma outra alternativa pra vocês. Se eu deixar como get, ele vai enviar pela URL, né? Ele vai colocar aqui o nome, daí o valor que eu pesquisei. E eu não quero isso, eu quero fazer por get, que eu vou ensinar uma funcionalidade bem legal pra vocês de como que a gente pegar todos os parâmetros quando vem por post, tá? Um parâmetro só, alguma coisa assim de dentro do formulário. Tá bom? Então aqui, daqui a pouco a gente tem que colocar a ação. Antes da gente fazer a ação, tem que fazer o controle. Pra fazer o controle, a gente precisa do repository, tá? O repository é onde ele vai consultar no banco de dados pra gente. Se a gente for aqui no nosso repository, o que que a gente tem? A gente só tem deletar, consultar por ID, salvar e remover, nada mais, tá? Então a gente precisa de um método que retorna uma lista de pessoas, porque ele pode ter o quê? Vários Alex, vários João, várias Marias, né? Várias pessoas com nomes parecidos. Então se eu colocar João lá, vai trazer todos os João. Vai ter que filtrar. Então eu vou colocar aqui, ó, vou chamar de find pessoa by name, tá? Buscar por nome. E o parâmetro que eu vou passar vai ser por nome. Agora, como que a gente vai buscar no banco de dados? Pra buscar no banco de dados, a gente tem que pegar um objeto carry. O carry aqui do JPA Repositor. Dentro desse objeto, a gente tem que escrever o nosso jpql, que se chama, tá? Eu vou dar um select no banco, no objeto p, eu tô só abreviando, tá? From, aqui é o nome da classe, pessoa, o alias, que é p. Onde o atributo p dentro da pessoa nome é um like. Vou fazer um like agora pra ele buscar por parte do nome. Aqui vem a sacada, tá bom? A sacada vem o seguinte. Pra usar esse carry do JPA, do Spring Data, no caso, né? Aqui do Spring Data. É o JPA porque ele usa o JPA por baixo, mas é o Spring Data, no caso, né? A gente tem o quê? Os porcentagem, que se você já conhece SQL, quando a gente faz um porcentagem e coloca um valor dentro, usando o like, no banco de dados, ele traz parte do nome. Então, aqui é a mesma coisa. E pra ele reconhecer esse parâmetro, a gente tem aqui o parâmetro. Ó, tem aqui o parâmetro. Tem que colocar interrogação, primeiro parâmetro. Porque eu só tenho um parâmetro aqui, tá? Se eu tivesse dois parâmetros, aí eu poderia colocar um segundo parâmetro aqui, e, daí um segundo parâmetro, tá? Nome e idade, tá? Então, aqui eu só tenho só um nome. Então, aqui o porcentagem, pra ele executar um like no SQL, no banco de dados. E daí o parâmetro é isso aqui, ó. A interrogação e a ordem do parâmetro. Ele vai injetar e vai consultar pra gente, tá? No repositor, é só isso daqui, tá? Só isso daqui. Na parte do repositor. É muito fácil, tá? Na parte do controller, daí, aí a gente tem uma parte essencial, certo? Eu vou usar aqui, ó, public. Eu vou retornar mais uma vez o modelo envio, por quê? Eu vou retornar uma lista de pessoas, certo? Vou abrir aqui o método e fechar, tá? Primeira coisa, vou mapear a URL que eu quero pesquisar, tá? Eu vou usar esse post mapping. Vou mapear por post, tá? Porque eu quero fazer um post aqui no meu formulário, tá? Eu vou colocar aqui a ação, que é pesquisar pessoa por post. Ele não vai enviar pelo URL daí, não vai ficar aqui em cima, tá? Vai ficar oculto essa pesquisa. Vai ser por post. Então, eu vou indicando que tá por post. Esse post aqui é equivalente a usar também o request map, indicando o post, tá? Essa anotação faz a mesma coisa. E aqui, eu quero indicar o quê? Não interessa o que tem antes na minha URL, mas eu quero interceptar o pesquisa pessoa. Quando ele interceptar o URL pesquisa pessoa, eu quero pegar nessa requisição um request param. Qual que vai ser o request param? Vai ser aqui, ó, o que tiver escrito. O que o usuário colocar na telinha pra pesquisar. O que ele digitar aqui, tá vendo? Aqui vai ser o pesquisa, tá? Que é no campo nome pesquisa aqui. Então, eu vou interceptar o parâmetro nome pesquisa, que é uma string. Aqui eu coloco o mesmo nome, tá? E daí, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos iniciar o model envio. Vai ser o new model envio. Qual que vai ser a minha view name? Eu vou consultar e vou voltar pra mesma tela de cadastro. Eu quero voltar pra mesma tela de cadastro, certo? E daí, o que a gente vai fazer? Dentro do modelo, a gente vai adicionar o objeto, tá? Qual que é o objeto? A lista de pessoas. Para o objeto de pessoas, que já tem a tabela que carrega, né? Então, para o objeto pessoas, eu vou pegar o meu pessoa repositor. Ponto, chamar aquele findByName, passando o valor de pesquisa, tá? Então, aqui, ó. Vou adicionar o objeto para a variável de pessoas. Vou consultar todas as pessoas de acordo com a pesquisa que vier, tá? Então, aqui, daí ele vai executar o nosso método aqui da nossa interface. Vai buscar no banco de dados. Só as pessoas que tiverem parte do nome que a gente digitar. Como a gente está retornando para a mesma tela de cadastro, existe um objeto aqui ainda que a gente tem que setar, pelo menos, como novo, que é o pessoa object. Lembra lá do pessoa object? Que o formulário usa, tá? Então, para não ter nenhum problema, a gente manda um new pessoa, só para não dar problema no formulário de cadastro. Porque a gente está retornando para a mesma tela. Então, daí tem a mesma tela para salvar, a mesma tela para editar, a mesma tela para consultar. Então, como essas telas usam alguns objetos mais específicos ali, então a gente só está mandando esse objeto limpo, que é usado lá no formulário, para não dar problema, tá? Mas a parte do consultar, ele está sendo carregado aqui, tá bom? E por último, a gente só dá o nosso return do nosso modelo, tá bom? Então, vamos lá. Fizemos o formulário de pesquisa, vamos mandar por post, fiz o botão de pesquisar, fiz o controller, o papel na URL, pegando a opção que eu digitar para consultar, fiz a parte do reposito para consultar no banco, beleza, vamos aqui testar, vamos testar, ver se vai funcionar. aqui. Eu acho pessoas, ó, lista pessoas, tem duas, né? Eu quero colocar, pesquisar só o que tem isso daqui, ó, 878, que é o nome. Agora, vou colocar aqui, ó, 878, ó, pesquisei, ó, trouxe aqui, ó, só o 878, tá vendo? Agora eu vou pesquisar aqui, ó, só o que tem Alex, ó. Agora eu trouxe só o Alex, tá? Vou fazer um novo cadastro aqui agora, ó, Alex, Fernando, Egidio, idade, 30. Salvei, tá? Agora aqui eu vou trazer, digitar só, aqui ele tem uma diferença entre maiúsculo e minúsculo. Maiúsculo e minúsculo a gente não diferenciou ainda. Então deixa eu arrumar o cadastro aqui e colocar o Alex, o músculo. Ó, Alex Fernando, tá? Então eu quero pesquisar só os Alex, ó. Ó, trouxe só os Alex, tá vendo só? Então beleza. Então, sim, muito simples fazer uma consulta por nome, implementar o filtro, tá? Apenas o método que a gente fez. O nosso Spring Data, carregando, e o nosso formuláriozinho, tá vendo? Então a gente já tem uma rotina já bem legal, tá? Então a gente já tem um cadastro já completo, já tá salvando, já tá editando, já tá pesquisando, já tá excluindo, tá? A gente já tem aqui um CRUD completo, usando aqui a Time Leaf, Spring Boot, Spring Data com banco de dados.